E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, antes de começar o mapa super salto, queria dar um salve pro Superboy HD, pro DSL Boy, pro Lactrack, pro GC, pro Stroke Gamer, pro Arthur Tavares e para o Matheus Aguiar e pessoal, galera representando aí mais um mapa de Corrida GTA, mas o ponto aqui não é Corrida GTA, o ponto aqui precisa de Turbo pra fazer, desculpem pelo meu celular, esqueci ele com som e eu recebi mensagem, aí ele faz isso jovens, a minha vida é assim, né? Do nada, o tempo inteiro fica esse celular apitando pra tudo, né meu? Ele recebe, ele recebe, tudo que ele recebe ele apita, eu fico puto, mas enfim, pessoal, é o seguinte, o mapa é uma Corrida GTA, tá? Então vai ser treta, mas a questão da Corrida GTA precisa ser por causa disso aqui, ó. Ah, não peguei o Turbo! Ah não, não liberou! Ah não! Meu Deus do céu, e aí o que aconteceu? Eu não consegui fazer o salto não, caralho, como é que o pessoal conseguiu fazer esse salto? Sem maldade. Nossa, um fez a cesta ali, né? Eu roubei! Eu ultrapassei, eu já achei a primeira brecha no mapa já. Agora eu tô com... Ai, cacete, sai do meu pé, chulé! Meu Deus, velho! Que porre! Ai, caramba! Olha, mano, pior que nem precisava do Turbo fazer, não dá pra fazer sem Turbo, mas o Turbo, enfim, acho que deveria ter me ajudado. Vamos lá então pra mais um salto, dessa vez do outro lado aqui. Ai, caraca, consegui caprichar! Eu vou passar por cima do Checkpoint, e eu peguei ele por cima, ainda bem. Eu ia ficar bravo se não desse. E agora a gente vai ter que dar mais uma volta, mano. Caralho, é mais um daqueles mapas de mortalidade total, né? São três voltas rapidinhas, como vocês viram. A primeira volta não demorou nem um minuto, essa aqui também vai demorar uns 40 segundos, mas a outra 40 segundos... Só não percebi pra eu acertar agora o salto aqui. Nossa senhora, jovens! Que beleza, viu? Consegui ainda, ó. Consegui me recuperar, velho. É impossível fazer esse salto, sem maldade. É impossível. Tem que pegar o Turbo e guardar ele pro... Ai, cara, olha o outro aqui. Olha o outro, olha o outro, que maluco. Ai, foi pra segundo? Puta, tinha ido. Aí o outro veio me atrapalhar. Ai, que raiva! Foi pra segundo de novo, boa garota. Ó, o maluco tá doidão ali, velho! O cara tá doidão, velho! Demorou, vamos lá que vai... Eita, beleza, hein, rapaz? Tentou me jogar o míssel ali, que mau caráter, fera. Que mau caráter. Ai, ai. Ai, ai, peguei o checkpoint, peguei. Bora. Sem desistir, tô em terceiro. O DCL Boy tava em último mapa que eu fiz aí hoje e ele, mano, me matou muito, velho. Que maldito. Tá, vamos agora... Ah, não, mas tem Turbo. Agora acho que vai dar, hein. Pera aí, ó. Peguei o Turbo, mirei na rampa e... Putz, a grila foi! Boa, garoto! Entramos em primeiro, velho. Não sei porquê, mas tamo junto. Vamos continuar. Olha o outro ali. Olha o maluco, olha o maluco. Ai, 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 ai. Ai. Boa, passamos. Acho que vou finalizar em primeiro ainda e já, velho, esse mapa mil tretas aqui, velho. Opa. Joguei o missão pra trás e acertei alguém. Haha, matei três. Que missão épico pra finalizar esse mapa. Porra, muito bom o mapa, muito divertido. O link tá aí na descrição pra que vocês possam jogar. O pagamento vai ser bosta, é sempre a bosta quando eu ganho. Mas se você gostou do mapa, não esquece de jogar nele. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. E eu só ganhei porque estou usando um controle da GG Controles. O link tá aí na descrição. Controles personalizados de alto nível, pessoal. E beleza. E eu tô feliz, velho. Eu tô feliz pra caramba, velho. Meu Deus. Deixa eu ver quanto que eu ganhei aqui o pagamento. Foi de 7 mil até que é bom. 7 mil, 2 mil de RP. E o mapa é bem legal. Então eu recomendo que vocês joguem, beleza? Acho que eu vou esperar. Eu vou esperar o personagem aparecer ali. Porque é difícil eu ganhar, né, velho. Então vamos ver onde eu ganhei. Eu quero me exibir um pouquinho, ó. 7 mil de dinheiro, 2.400 de RP. A barrinha sobe. E agora eu vou ficar ali todo malo, todo pau. Todo pau. Olha como eu tenho estilo. Salve, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Minhas redes sociais estão todas na descrição. Pra que vocês possam me seguir e falar comigo. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu.